Kane, Dele, e aí o passe foi cortado no meio do caminho. Héctor Bellerin, o Arsenal vai chegando pela lateral, tem espaço. Aubameyang. Lucas. Christian Eriksen, vai pintar ataque perigoso. Kane, perdeu a bola nessa dividida. Ramsey. Segue o jogo, vantagem para o Arsenal. Aubameyang. Mustafi. Olhando a história do Arsenal, Caio, o momento de maior prestígio mesmo foi nos anos 30. Ainda não tinha nenhuma competição europeia grandiosa, mas se tivesse o Arsenal seria facilmente favorito naquela época. E de lá para cá o time teve altos e baixos, mas sempre continuou forte. Hoje é uma super equipe, com um elenco milionário. Aubameyang. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Christian Eriksen. Aurier. Lucas. Tinha um adversário ligadasso no meio do caminho, o passe não chegou. Aubameyang. 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 Pegou a bola de volta. Wanyama. Mustafi. Mectaria. Ramsey. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Chaca. Nessa dividida a bola sobrou. Oh, Zil. Não entrou. Caio Ribeiro está difícil sair o gol de empate. Pelo menos o time está tentando, Thiagão. É importante manter a bola lá no ataque. Vertonghen. Aurier. Ah, perderam a bola. Vamos ficar de olho nesse ataque. Zagueirão chegou e disse aqui não. Aubameyang. O juizão estava de olho, mas o lance foi bom. Ah, não. Não era hora de errar o passe. A jogada era boa. Dele Alli com a bola. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Dele Alli. Vamos ficar de olho no escanteio para o Tottenham. Atenção para a cobrança. E a jogada acabou morrendo. O ataque não deu em nada. Olha a pressão. Mictária. Chaca. A arrancada é boa e pode ser perigosa. É a chance de empatar o jogo. E está lá dentro. Gol. Saiu o gol de empate. Caio. E agora? Depende de como os times vão reagir a isso, Tiagão. Se eles vão querer administrar o resultado ou buscar a vitória. Foi o gol de empate. A partida está em aberto. Harry Kane. O jogo terá dois minutos de acréscimo. Que lindo o passe do Kane. Dele Alli. Olha lá. Gol. Gol. O time passa à frente. No placar vai jogar em vantagem agora. Só não pode chamar o adversário para cima. Ainda tem muito jogo pela frente. Gol. Bom momento para marcar, Caio. Exatamente. O gol muda completamente o cenário para o segundo tempo. Mustapha. Primeiro tempo encerrado. Por enquanto... Segundo tempo em andamento. Saída do Arsenal. Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Olha o que ele está aprontando por ali. Levou melhor sobre o marcador. Lucas! Vai para fora a bola. Sentiu a pressão da marcação, Caio. E ainda assim conseguiu levar perigo. Não foi uma final... É, falta. Foi bem o árbitro. O time da casa perdendo. A cera rolando solta. Arquibancada reclama, Caio. Por mais que o árbitro acrescente tempo, essa quebra de ritmo já faz diferença no final. O gol que ele fez no finalzinho do primeiro tempo mudou a cara do jogo. E deve ter acabado com a concentração do adversário. Corte feito. Davis. Wanyama. Foi falta, mas ele levou vantagem. O árbitro fez muito bem em deixar o jogo seguir. Sensacional a bola enfiada. Tem que aproveitar. Pode vir bola para a área. Aí se assustou com a defesa, né? E a bola escapou. Ótima leitura de jogo da defesa. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Mectaria. Mectaria. Nakazete. Chegamos aos 15 minutos. Temos mais meia hora de jogo. Vamos ficar de olho nesse ataque. Bom cruzamento para trás. Wanyama. O som. Foi bem a defesa. Nakazete. Ozil. E ele se manda para o ataque com a bola. Christian Eriksen. Ganhou a dividida. Xhaka. Ramsey. Nakazete. Segue o jogo. Vantagem para o Arsenal. Se ninguém chegar junto, ele vai parar dentro do gol. Lá vem o Aubameyang. Corte feito. Restam 20 minutos de futebol por aqui. Aurier. Christian Eriksen. Lucas. Vai pintando uma boa jogada por aqui. virada de jogo. Lucas. Daly. Harry. Kane. Bateu. Bola nas mãos do goleiro. Ramsey. Nacho, Montreal. Que enfiada de bola do Ozil. Alvameyang. Que perigo. Bateu colocado e marcou o golaço. Gol. Finalização com precisão milimétrica tirando do goleiro, Caio. Ele realmente não bateu forte na bola, Thiago. E também nem precisava. Que jogão, hein? O placar está empatado de novo. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Se cruzar a direita, é meio gol. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Dividida e a bola ficou livrinha ali. Ozil. Lacazette. Mictária. Ramsey. Alvameyang. Uma chegada importantíssima da defesa. Se o gol saísse, seria muito difícil empatar de novo. Kane. Belly. Xhaka. Ramsey. Bola esticada na velocidade do Alvameyang. É bom a defesa ainda não relaxar, hein? Que belo chute! Gol, 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 gol! Não perde a conta por aí, hein? Um, dois, três. É o terceiro dele no jogo. Gol. Gol, 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 gol. three people. . Abertura Não é replay não, é o terceiro gol dele no jogo Uma atuação sensacional E pode vir mais por aí Esse aí não pode reclamar da substituição, Caio Não estava bem, né? Longe disso, né? Hoje ele rendeu muito menos do que pode Acho até que o treinador teve muita paciência com ele Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe Ele vai avançando Olha o Dereani Passe bem interceptado Pode pintar o contra-ataque rápido Subiu a placa com dois minutos de acréscimo Vamos ver a arrancada com a bola Alba, amanhã Olha o rebote do goleiro Apito o árbitro Chegamos ao final do jogo Mostrou toda a sua categoria no jogo de hoje Sem dificuldade Pra mim, muito bem Ficou com tanta moral que até levou a bola do jogo pra casa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá